Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 16 anos. Shampoos Vaness, que devolvem a beleza original dos seus cabelos, trazem uma nova emoção. Você vai assistir Caivotas. Você gosta de retratos, Júlio? É, mas... mais ou menos. Eu não me amarro muito, não. E por que você está sozinho hoje? Você não se separa de Fernando? O careca hoje está falando um pouco demais e me cansou. Júlio, eu tenho uma curiosidade. Será que você podia me dizer uma coisa? O que, dona Italina? Você sempre foi muito econômico, não foi? É, eu não gosto de esbanjamento, dona Italina. E se você economizou, durante esses 30 anos, você deve ter juntado uma pequena fortuna. Não juntou? Eu juntei, mas não uma fortuna. Você tem família, Júlio? Não. Eu sou sozinho no mundo. Então, pra quem você juntou todo esse dinheiro, já que você próprio não usa? Pra quem? É, pra quem? Oh, pra mim, dona Italina. E se você morrer, pra quem vai ficar esse dinheiro? Quem? É, quem? Todos nós temos que morrer um dia. É, que eu não tinha pensado que... Todos pensam que só os outros é que morrem, não é? Pra quem vai ficar esse dinheiro se você morrer? Eu... Eu acho que... Eu não quero... Eu não posso, eu não quero. Eu não quero... Ó, briga e volta. Vive prisioneira da avareza. E vai viver até o fim da vida. Afinal de contas, vocês todos vivem prisioneiros há 30 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A emoção apenas começou. Shampoo Vaness traz mais para você. Voltamos a apresentar Guy Voters. Sente-se, por favor. Obrigada. Queria falar comigo? Queria muito. Estou às suas ordens. Eu esperei ter chamado o dia inteiro hoje, hein, seu delegado? É... por causa do depoimento? É. Eu mudei meus planos. Por causa do diário de Mariana? Em princípio foi. Então não vai continuar com os depoimentos? Claro que vou. Ah, ainda bem. Por quê? Você tem muita coisa para me declarar? Tenho. Só que eu não quero ouvir agora. Por que não? Porque não costumo tomar depoimentos fora do expediente. Não deixo de ser um delegado bem curioso. Prefiro dizer que sou original. Mas, por que acha que sou curioso? A verdade não pode ser descoberta fora do expediente? Geralmente é. Mas agindo como age, não pode descobri-la. Agir assim faz parte do meu método de trabalho. É a maneira que emprego para descobrir a verdade. Qual maneira? Eu não vou atrás da verdade. Espero que ela venha atrás de mim. E ela costuma vir? Quase sempre. Quer exemplo? Gostaria. Você está aqui agora, querendo me dizer coisas? Não, mas eu não disse que vim aqui lhe trazer a verdade. Bom, então podemos deixar para amanhã para ouvir o que você tem para declarar. Mas acontece que o que eu tenho a dizer não pode esperar até amanhã. Bem, senão pode esperar até amanhã. Então diga. É que eu estou com muito medo. Medo de quê? Eu estou com medo que Frei Alberto seja assassinado. E por que acha isso? Porque hoje o Frei Alberto deu um passeio pela mata e tem certeza que foi seguido. Ah, mas isso não significa que se alguém estivesse querendo matar Frei Alberto, poderia estar passeando como ele. Mas acontece que antes de depor, Frei Alberto declarou para todos aqui no solar que sabia qual era a verdade que ia declarar o senhor. E por isso você acha que ele está sendo ameaçado? Mas lógico. Eu acho que Henrique morreu exatamente por causa disso, porque disse que tinha visto o retrato. Henrique descobriu a verdade e por isso foi assassinado. E todo mundo acha, eu acho também, que no retrato existe um fato que esclarece, que denuncia o culpado de tudo que aconteceu no externato. Sim, mas Dona Idalina jura que rasgou o retrato. Como pode ser? É mentira da Dona Idalina. E como pode provar que é mentira? Eu não sei, eu não sei, eu não posso provar, mas eu sei, eu tenho certeza que é mentira dela. Esse retrato é muito importante para todos vocês, não é? Todos nós estamos prisioneiros desse retrato, há 30 anos. E você não tem medo do que está nele? Não. Eu já tive medo, mas não tem mais. Teve por você ou por Alberto? Tive por Alberto, mas não tem mais. Eu não disse que a verdade costuma vir atrás de mim e fora do expediente. Qual verdade? Eu não posso dizer. Bem, eu vou tomar providências para proteger o Frei Alberto. Está bem assim? Está. Mas o que foi que eu disse? Disse uma parte da verdade. Obrigado. Mas por que, meu anjo? Por que o papai notou hoje, tia? Notou o que, filha? Que eu estou diferente. Diferente como, Blandina? Não sei, tia. Mas ele disse que de repente eu me tornei uma mulher muito bonita. Você sempre foi muito bonita. Ele disse mulher, tia. Não percebe? Percebe o que, Blandina? Ele desconfia que aconteceu alguma coisa comigo. Não tem nada de diferente em você, Blandina. Não sei, tia. Até eu estou me sentindo diferente. Diferente como? Eu não sei explicar. Fala com ele logo, tia. Você quer que eu diga tudo a ele? Diga se for preciso. Mas eu quero me casar logo. É o que ele anda querendo também. O quê? Casar. Casar, tia? Mas com quem? Com Maria Emília. Foram namorados no externato. Ele gosta dela? Eu acho que ele ficou gostando aqui. O que é que você acha? Eu acho ótimo, tia. Por quê? Porque o papai não pode ficar sozinho. Ele tem o direito de ser uma companheira. A senhora não acha? Acho. E sua mãe? Ela foi muito feliz enquanto viveu. Papai também foi. Só que ele tem o direito de continuar sendo feliz. E Mariana? Vai ter que aceitar. Papai não vai ficar sozinho eternamente. Eu vou me casar, logo ela a casa. E ele? E ele? Só eu devo ficar sozinha. Não, tia. Você tem a minha Mariana. Não vai ficar sozinha nunca. Será que não? Claro que não. Eu não deixo. Mas eu acho que eu vou ficar. Por quê? Eu sei como é a vida. Cada um vai seguir o seu caminho. E logo, logo a tia velha que não sabe e não pode acompanhar. Fica jogada de lado. Como um trambolho. Um trapo inútil. Um trapo inútil. O que existe nesse mundo. Mas que logo vai se tornar inútil. E aí, todo mundo começa a achar que... Ela está demorando muito para morrer. Tia. Por que você está falando isso? Porque, de repente... Eu senti muito medo. Do futuro. Não tem importância. Eu falo com o seu pai. Mas você me promete uma coisa. Não fale mais nessas coisas de velhice. Velhice... Faz parte da condição humana. A emoção ainda vai continuar. Shampoo Vanerts traz mais para você. Voltamos a apresentar... Gaivotas. O que é que é? A gente vai jogar ou não vai? Estamos esperando a Blandinha. Onde é que ela foi? Fazer confidências a tia Raquel. Já vi tudo. Seu pai, mas... Onde é que está? Conversando com a dama de preto. Quem é a dama de preto? Quem é que estava de preto no jantar, Júnior? Sei lá. Mas tu é mesmo alienado, hein, Júnior? Alienado e ceguinho. A dama de preto é a Maria Emília, Júnior. Ah, Maria de preto. Fostes da Bandeirantes hoje? Eu não. Eu funciono mais tarde. Eu não sou criança que nem vocês, não. Não, não. Sai pra lá. Coitado. Não, imagina. Só um pouquinho. Olha, pode me dando as cartas. O senhor já volto já já. Vamos começar, então. Todo mundo vai praticar. Está embaralhado. Essa vez está embaralhado. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Vão ver as estrelas, é? Isso mesmo. Vamos ver as estrelas. Só vê as estrelas quem não dorme no pôr. Alguém mais quer ir? Ah, não. Que isso? Ver estrelas com mais de um? Não funciona. Ou então é muita falta de imaginação. É, muita falta de imaginação. É mesmo. Não é? Até agora tem dúvida. Pois é. Só mim que ninguém convida para ver estrelas. Não? Eu convido, por lá. O quê? Nova grela. Ah, se você quiser. Mas claro que eu quero. Espera aí, eu vou me trocar e tomo o meu busquinho e eu encontro você lá fora. Tá legal? Eu não tenho uma grava. Eu não tenho uma grava. Quem começa? É, você, eu, estou com o jogo do nome, agora é para mim. Vai, bom dia, na vaga. Tomar mais um, vamos lá. Quem é? Quem é? Ainda com a dama de preto? Seu pai me paga, viu? Paga, sim, com grande prazer. Por que ele deve estar conversando com aquela coroa, hein? Ih, que coroa, não? É ela que eu vou falar. Esse é seu. Deixa de ser besta, o caneco. Precoce, precoce. Vamos lá? Bom, você quer ir por aqui ou você quer ir por onde saiu aquela gostosa? Só quero dar uma volta, só isso. Tchau, 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 gente. Tchau, gurizada. Tchau, tchau. Ai, ai, alguém não me convida mais para que eu desvê-las. Quem? Alguém. Ela vai tratando de falar. Quem, Monica? Quem é que não te convida mais? Ai, Paulo, você mesmo tapado, não? Tapado é você, sua burra. Vai começar, pai. Vai brigar lá fora, vai. Você sabe por que eu tô nervoso, seu fedelho? Não é por causa das estrelas? Não, é por causa das besteiras que você escreveu naquele diário. Paulo! Besteiras mesmo! Quem não deve, não teme. O que vocês escreveram, hein? Você quer saber? Eu quero! É só perguntar pro Barbixa. Vai, Tandina, joga aí, pai. É a tua vez. Fica a vida toda aí. Ô, Denise, joga aqui pra mim, vai. Olha aqui, tem um jogo feito aqui. É isso. Tchau, pai. Vai, sou eu. É o Mário. É o Mário. É o Mário. Então, sou eu. Não, não, é o Mário. Não joga. Espera um pouquinho, tem que pensar. Esse sonar é verdade. O que que tem no sonar? O que que tem no sonar? Tem sortilégio. Que perca todo mundo. O que que é sortilégio? Vacinação. Magia. Que leva ao amor. Eu que o diga. Vamo. Vamo voar. O que foi? O que foi? O que é que tá acontecendo comigo? O que é que tá acontecendo comigo? Eu sei. Se é o mesmo que tá acontecendo comigo. O que é que está acontecendo com você? Você entrou no meu sangue. Você entrou no meu sangue. Está no meu corpo inteiro. Estou mesmo. Queimando minha carne. Você também queima. Não somos mais crianças. Sabemos muito bem o que queremos. Bela maneira de dizer que eu não sou mais jovem, não é? E não é mesmo. Muito obrigada. Você é uma mulher. E muito desejável. O que quer mais? Gostaria de saber o que realmente estou sentindo. Você não disse que eu também queimo? É isso que você sente. Deseja por mim. Como eu sinto por você. Você me dá medo. Por quê? Estranho. Às vezes você é muito estranho. Estranho como? Eu não consigo descobrir, às vezes, o que é que você está pensando. Nem agora você consegue? Nem agora. Quero ver como você adivinha. O que é que você está fazendo? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Prepare-se. O shampoo Vaness ainda vai mostrar mais emoções. Voltamos a apresentar... Caio Bottas. Osmarie e Milha, diga por quê. Eu não posso suportar uma pessoa que desconfia de mim. Daniel não desconfia de você. Desconfia, sim. Você sabe muito bem disso. Mas desconfia de quem? Porque eu escrevi aquela carta idiota. Eu errei sim mostrando a carta da classe, mas foi só isso. Só? É. Me diga realmente, o que é que aconteceu entre você e Daniel? Absolutamente nada. Não acredito. Por quê? Por que é que essa raiva dura trinta anos? Não, a raiva não dura trinta anos. Ela é recente. Você sabe que ele hipotecou a minha casa, não sabe? Então, é por isso. Você me permite não acreditar? Claro, mas essa é a verdade. Sabe de uma coisa? Eu acho que um dia você e Daniel vão acabar juntando os tratos. Se eu estiver livre da morte como estou disso, eu vou ser eterna. A noite está linda, Maria. É, eu estou vendo. É uma estrela só, Marcel. Em noites escuras, o céu fica muito estrelado mesmo. Sabe o que eu descobri, Daniel? O que é que você descobriu, Verônica? Que o seu solar tem sortilégio. Ah, tem. E muito. Como assim? Ele faz brotar o amor. É, o amor ainda brotando por aí. Ainda bem. Bom, fala nisso, eu vou procurar a minha gaulesa. Gaulesa? Essa eu e o meu amor adoramos uma árvore como os gauleses. Não está com sono, meu bem? Não, nem um pouco. Ah, mas você estar com os olhos miúdos é sinal certo de sono. Eu também estou. Não, não, não. Boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, Daniel. Boa noite, Verônica. Boa noite, Daniel. Boa noite, Moniz. Boa noite. Mariemília? Que foi? Sabe que saiba muito bonita hoje? É, se esse solar faz brotar o amor, não faz nascer a imaginação. Por que diz isso? Porque você é terceira ou quarta pessoa que me diz isso. Uma noite só é dólar. Quem mais disse? É, tem tão pouca importância que eu nem me lembro mais. Será que você não pode me perdoar? Perdoar você? De que? Do que aconteceu hoje à tarde. Onde? Na sala das lembranças. Não se lembra? Não, não me lembro de nada. Eu beijei você à força. Eu costumo esquecer as coisas que me desagradam. Não parece. Por quê? Porque não conseguiu esquecer o que aconteceu no passado. Não me lembro de ter acontecido nada. Será que você não pode compreender? Compreender o quê? Bem, eu sou um pouco fora do comum. E não tinha a menor experiência. Além do mais, eu estava apaixonado por você. Era natural que tivesse acontecido o que aconteceu. Mas não aconteceu nada. Você foi minha, Marimília. Você sonhou com isso. Sonhou? É, sonhou. A gente, você pensava muito nisso e acabou sonhando. Mas não é verdade. Você foi minha, Marimília. Foi minha. Você é delírio, senhor. Delírio de grandeza. Eu não fui sua. E não serei nunca. Sabe por quê, Daniel? Eu amo alguém. Ele está em São Paulo. A ele, sim, eu vou pertencer da outra inteira. Portanto, se esse solar faz brotar o amor, não fará brotar em mim por você. Você sofreu nos meus braços, Marimília. E me beijou ao mesmo tempo. Acho bom você procurar um médico. Por quê? É porque você está confundindo a realidade com seus sonhos doentis. Marimília, Daniel. Oi, Débora. Onde é que você vai? Vamos ver as estrelas. Ah, eu atrapalho se for junto? Claro que não. Não se avise, Daniel. Não, obrigado, Débora. Vamos, então? Vamos. 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 O que é que foi, garotão? A gente não está proibido de sair nos limites da fazenda. Ei, estamos em liberdade vigiada. Pois é. E agora? A gente volta ou vamos até Campinas? Que isso? Mas claro que vamos até Campinas. Vamos botar pra quebrar. Vamos embora. E se pegaram a gente, hein? Ah, bom, depois a gente vê que bicho dá. É por isso que eu gosto de você, Lídia. Ai, eu gosto de viver terrigotamente. Eu também. Vamos embora. É por isso que nós somos jovens. Vamos, garotão. Pega a estrada. Achei! Agora, cenas do próximo capítulo de Gaivotas. Ah, Maria Emília, será que você não está passando um pouco da conta, não? A respeito de quê? A respeito de Daniel. É passando da conta como? Você está querendo humilhá-lo de qualquer jeito, Maria Emília. Eu disse que ia fazer Daniel beijar o pó dos meus sapatos, não disse? Cuidado. Cuidado com quem? Porque Daniel é meio violento. E aí Tchau, tchau. 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 Shampoos Vaness, que devolvem a beleza original dos seus cabelos, trouxeram uma nova emoção. Você assistiu. Gaivotas.